A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dada Bhagavanina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dada Bhagavanina 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dada Bhagavanina 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 Oh, Dadabhagavanina Nasima Jei Jai Karyo Dadabhagavanina Nasima Jei Jai Karyo Dadabhagavanina Nasima Jei Jai Karyo Dada Bhagavanina, Nassimha Jai Jai Kārīvā, Dada Bhagavanina, Nassimha Jai Jai Kārīvā, Nassimha Jai Jai Kārīvā, Dada Bhagavanina, Nassimha Jai Jai Kārīvā, Dada Bhagavanina, Nassimha Jai Jai Kārīvā. Jai Sācidānān, Jai Sācidānān, Jai Sācidānān, Jai Sācidānān. Jai Sācidānān, wonderful Maria, Jai Sācidānān, beautiful Dada Bhagavanina, Nassimha Jai Jukārīvā, Jai Sācidānān. Jai Sācidānān, Jai Sācidānān, Jai Sācidānān, my dear. Jai Sācidānān, 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 Jai Sāc Namaskars to the Paramatma who are present here, through our presence, you see? Com mais alto e respeitoso Namaskar aos que estão presentes aqui. It is so easy for to make the Lord God be present and it becomes present and He becomes present the moment you sing Dadapagwana Simjidjokarhu or when we gather together with Mahatmas. So it is easy to make the Lord God be present in us. We are just in Satsang and we sing Dadapagwana Simjidjokarhu. With the Vittraga Prabhu, the Vittraga Lord is always present. It is we who move our face in a different direction. This is so easy. It is the Vittraga Prabhu, the Lord Vittraga that makes us move our heads to the right direction. So whenever there is the slightest sense of not being at ease, whenever there is the slightest sense of not being at ease or dis-ease, just begin with Dadapagwana Simjidjikarhu or with the Tri Mantra. As we will begin right now, let us take this Ana Carolina to say the Tri Mantra. Ana Carolina, would you like to do the Tri Mantra, my dear? Ana Carolina, would you like to do the Tri Mantra? Ana Carolina, would you like to do the Tri Mantra? And just one thing, he said that when we are with some tension, some difficulty, it's just to do the Dada Bagwana that we can relax and enter a better state. Yes, Ana? Ana, do you want to do the Tri Mantra? Yes. Namô Vitragai, namô Arihantarang, namô Sintarang, namô Sintarang, namô ayarihantarang, namô Sintarang, namô Ayarihantharaan, namô Sintarang, namô Ayarihantarang. Amém. 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 Jai Sacitana, Jai Sacitana, Jai Sacitana. Jai Sacitana, thank you my dear. That was beautifully sung, thank you. Yes, it was very wonderfully sung. All right and let us have Joni. Yes, Joni Fabiano to do, I would like for you Joni, Joni to recite the three mantras please in Portuguese, huh Joni? Putri Mantra in Portuguese? Yes. Yeah, you're welcome to do it in Gujarati if you want to, but I think you'll be more comfortable. Okay, okay. Just a minute, please. I know it by heart in Gujarati, but in Portuguese, okay let's go. The three mantras, three mantras, que destruem todos os obstáculos da vida. Eu me curvo aquele que está totalmente livre de apego e aversão. Eu me curvo aquele que aniquilou os inimigos, sentado orgulho, engano e grácia. Eu me curvo aqueles que atingiram o estado de libertação total e definitiva. Eu me curvo aos mestres autorealizados que dividem o conhecimento da libertação com os outros. Eu me curvo aqueles que receberam o conhecimento do ser e estão ajudando os outros a alcançá-lo também. Eu me curvo a todos os santos de todos os lugares que receberam o conhecimento do ser. Estas cinco saudações destroem todo o karma negativo. De tudo o que é auspicioso, este é o mais elevado. Eu me curvo a todos que alcançaram o ser absoluto na forma humana. Eu me curvo a todos os seres humanos que se tornaram instrumentos para a salvação do mundo. Consciência do Eterno é bem-aventurança. Jai Satich Nand. Não foram as nove colunas, não foi? Não foram as nove colunas, não foram? Ok, está tudo bem. Marcia, você pode fazer as nove colunas, por favor? Marcia Braga. Marcia, você faz as nove colunas? Tá. 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 Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações, de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Calamita 2. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para eu não ferir, ou fazer com que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e conduzir meus pensamentos, palavras e ações para eu não ferir as bases. Calamita 3. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religião de Deus. Calamita 3. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para não fazer, nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Calamita 3. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para não usar mal as palavras, nem com elas ferir alguém, ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda minha energia para falar gentil e suavemente em resposta. Calamita 6. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim. Conceda minha energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda minha energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Calamita 7. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim. Conceda minha energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda minha energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Calamita 7. Calamita 8. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim. Conceda minha energia para não criticar, nem instigar ou levar algum a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Calamita 9. Calamita 9. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim. Conceda minha energia para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Amém. Jai Satchidanam. Jai Satchidanam. Jai Satchidanam ainda. Thank you. Thank you. My dear, Jai Satchidanam. Jai Satchidanam. Jai Satchidanam. Se o homem e a mulher, o pai e a mãe, eles têm dois filhos, dois filhos. Para o homem, para a mulher, para os filhos. Se eles tiverem dois filhos, um está vivo. Os dois filhos e a mãe estão morando no Brasil. E um dos filhos está morando na América, na América do Sul, nos Estados Unidos. E o que está morando no Brasil está cuidando dos pais idosos. Então, para cuidar dos pais idosos, o filho no Brasil recebe toda a punha. Então, para cuidar dos pais idosos, o filho mais velho recebe toda a punha. A punha é... Isso é o que você disse? Sim, sim, sim. E o que no Brasil vai receber a punha. A punha significa o Merit Karma. O efeito do que... O efeito do que vai vir na próxima vida. Na próxima vida. Então, ele, esse filho que está no Brasil vai receber todo o Karma meritório que vai se desdobrar na próxima vida. O que no Brasil não vai receber nenhum punha. Não vai receber nenhum punha. E o que está nos Estados Unidos não vai receber nenhum punha. Então, mais importante... Estes são palavras de Avaratada. Mais importante... ...than taking care of the world... ...is... ...to take care... ...of... ...the parents. Você sabe... ...to take care of the parents, especialmente... ...in their... ...you know... ...any age... ...any age... ...doesn't really matter. ...when... ...when you are young... ...you take... ...you know... ...you run around... ...doing little errands for them... ...when you grow older... ...you know... ...you help them in any way you can... ...when... ...when they get old... ...then you do... ...whatever it is... ...that they cannot do... ...independently... ...you see... ...for them. Então... ...essas são... ...palavras de dada... ...mesmo... ...que... ...que... ...cuidar... ...dos... ...dos pais idosos... ...é algo... ...muito... ...muito importante... ...na verdade... ...não só... ...dos pais idosos... ...dos pais... ...em qualquer... ...em qualquer idade... ...então... ...quando... ...o filho é pequeno... ...ele... ...ajuda os pais... ...fazendo pequenas tarefas... ...auxiliando... ...nesse tipo de coisa... ...mais simples... ...e quando... ...os pais... ...tão idosos... ...ai sim... ...essa... 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 ...ajuda... ...específica... ...nessa fase da vida deles... ...and this... ...nothing... ...can match... ...so... ...the first priority... ...is a seva... ...or the service... ...of the parents... ...you see... ...and then... ...então a primeira... ...a primeira... ...a... ...primeira... ...ceva da gente... ...é... ...é... ...ajudar... ...os nossos pais... ...e... ...next... ...next to... ...ah... ...next to... ...next to... ...next to this... ...is the... ...is the service... ...of your... ...spiritual master... ...or your... ...the one... ...who... ...is... ...showing you... ...the path... ...of liberation... ...you see... ...yeah... ...so... ...there is a difference... ...between the two... ...the priorities... ...always goes to... ...the one... ...who takes care... ...of the parents... ...you see... ...are... ...even... ...é... ...no way to have... ...is the two... ...�... ...soy... ...not... um mestre espiritual, ou você não acredita em coisas religiosas, então você faz o Seva de outras pessoas, mas os pais tomam a prioridade, isso é muito, muito especial, muito importante. E é muito importante essa prioridade de fazer a Seva para os pais, porque se você não tem um mestre espiritual ou um mestre religioso, o que é que você disse? Então, depois dos pais, você faz o serviço de outros, você sabe, ajudando outros, você sabe? Ah, tá certo. Então a prioridade é para fazer a Seva para os pais, e se a pessoa não tem nenhum chefe religioso, nenhum mestre espiritual, ela ajuda os outros, em geral. Eu estou compartilhando isso com você, Dada já disse muito sobre isso, mas isso é só a coisa fundamental. fundamental, fundamental. Então, eu estou falando isso porque isso é simplesmente um fundamento daquilo que o Dada falou muito, muito para a gente. Então, a gente está na 35ª sessão do Siddha Estuti. Todo mundo amando o Siddha Estuti, sim? Todo mundo amando o Siddha Estuti, certo? Todo mundo amando o Siddha Estuti? O Siddha Estuti é para você, não é para o mundo, não é para ninguém. O Siddha Estuti é para você, você vê? O Siddha Estuti é para você mesmo. O Siddha Estuti é para você mesmo. Sim, e você sabe, o Siddha Estuti pode continuar, mesmo quando você tem que cuidar do seu pai mais velho, ou sua mãe mais velho. Você vê? Então, o Siddha Estuti pode acontecer mesmo você tomando conta do seu pai, o idoso, da sua mãe idosa. Sim, algo que acontece com o pai ou a mãe, e você pensa, Oh meu Deus, como eu vou cuidar dela? Não. Então, você vê, as energias vêm de dentro, e as outras energias vêm de circunstâncias científicas. Então, você só faz o Siddha Estuti, você vê? E os amarem. Então, numa situação de dificuldade com o pai ou com a mãe idosa, a energia vem de dentro da gente. E todo o resto de energia vem das evidências científicas circunstanciais. E aí, basta numa situação dessas, amar o pai ou a mãe que tiverem passando pela dificuldade. Sim. As long as possible. You know, take care of them. And if you have, as long as possible, take care of them, so that they are comfortable. You don't have... And then, only when you come up... Bruno, Rafa, a mãe vai buscar seu irmão viu? Ok. Ok. I'm going to mute everyone and then... Enquanto for possível. Ok. Alright. Now. And then... Ok. Ok, Carla. Ok. Ok. As long as possible. Ok. As long as possible. And you can't do it. At least, just like these nine columns harbor the intentions that. Yes. eu gostaria de ser capaz de cuidar deles, você sabe? Então, assim como as Nove Kalamza, é importante colocar a intenção de fazer isso para os pais. Sim, tudo bem. Então, nós estávamos falando sobre o Siddhas Tuthi e eu quero compartilhar com vocês... Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ir para o chat um pouco, aqui no chat. É, acho que está na página 35 e eu lhe dei o link. Na página 35, é só necessário dizer isso. Eu acho que é na página 35 e eu estou dando o link para vocês. Eu vou dividir a tela e aí a gente segue em frente. Ok, aqui nós vamos. Eu vou compartilhar a tela e ver se você pode ler. Você está vendo isso? Sim, eu vejo isso. Aqui diz que é só necessário dizer isso. Essa parte que a gente está lendo é necessário dizer somente isso. Right? Isso é isso. Essa parte. Questioner. Can a time be set to say it, Dada? Can a time be set to say it, Dada? Can a time be set to say it? Questioner. Suppose I decide to say it for an hour between 7 and 8 in the morning. Now, if I do that with such a firm determination every day, then is that better or can I say it whenever I feel like it? And when I don't feel like it, then I don't do it? Dada Sri says, no, it is better to do it at a set time. If it is not possible to maintain a set time, then to say it whenever you can. A set time is possible for only some people. It is not so for everyone. Ok. So let you read this. Ok? Let you read this. So, interlocutor pergunta, um tempo pode ser estabelecido para dizer isso? A Idada Sri, diga isso a qualquer hora, não num tempo marcado. Aí, o interlocutor, suponha que eu decida fazer isso por uma hora entre 7 e 8 da manhã. Agora, se eu fizer isso com tal determinação todos os dias, então isso é melhor? Ou eu posso dizer isso a qualquer momento que eu sinta vontade e quando eu não sinto vontade, então eu não faço a Idada Sri? Não. É melhor fazer no tempo marcado. Se não for possível manter um tempo, então diga a qualquer hora que você puder. Um tempo marcado é possível somente para algumas pessoas. Não é para todas as pessoas. Uh, suppose I decide to do it, Dada, for an hour between 7 and 8. And I sit down at that time to say it. At that time the intent may or may not be there. Even then I say it. And Dada Sri says, I have no need for the intent, do I? Where have I said that? There is no such condition. There, this is just an envisioning. This, 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 the Stuti is the envisioning that I am this, I am the Self. Whether there is an intent in it or not, I am not concerned with that. Say it so your ears can hear it. There is no intent, this, intent in this at all. There is no such thing as intent here. The intent or the Bhav has been cancelled here. That is called Akram, you know Akram. And the word intent that you speak of, you are actually referring to desire. Therefore, intent has been cancelled here. So, the questioner. So, suppose that I decide to do it for one hour, between 7 and 8. And I sit at that time to say, At that time, the intention may or may not be there. Even if I say. A Dada Sri. When I say, I don't need a intention to do it. But then, I said the thing so. The way I now say that. The reason is, that I am the ocean this, I am this. That I am this. I don't worry about it. I tell it to hear this. I don't know this. Ah, it is no sense. I do not know this. Why does there mean that. não há nada como intenção aqui, intenção disso, não há intenção de forma alguma, me desculpe, não há nada como intenção aqui, a intenção BAV foi cancelada aqui, e isso é chamado ACRAM, a palavra intenção que você fala, você está realmente se referindo ao desejo, portanto, a intenção é cancelada aqui. Questioner, can I say them if kashai, anger, pride, deceit, greed, are present in the mind, and the other shri, go on, yeah, go on, go on. I'm sorry, sugar. That's fine, my dear. Eu posso dizê-la se kashai, raiva, orgulho, manipulação e ganância estão presentes na mente? And the other shri replies, it is best, when it is said, while, it is best, when it is said, when and while kashais are present, the kashai will have to stop, they have to leave at that time, they have to vacate the home, just as when a tigress comes, does anyone stick around? So, when you say it, when you say it, the kashai make their way out. Okay, go on, let me, let you read them. É melhor quando é dito, enquanto, if you could, yes, scroll down a little bit more. Here? No, here. This is right here for you. Right here. No? Yes, I've read already the question. Oh, I see. Oh, I see. Okay. Yes, so, yes. Thank you, Shuda. Good. Wonderful. All right. So, let's go deeper into this. And, and, and our Dada. Let me just, yes. So, let's go deeper into this. In the initial section of what we read today, Dada Shri says that it is good if you are, have the kind of prakruti, everybody's prakruti is different. You know, we have all of us here, everybody here that we see, everyone has a different prakruti, you see? Mm-hmm. And, uh... And they're ready to do whatever they want to do, you see? And others, they think... So, there are people who wake up at 5am, they do everything that needs to be done at this time, and at 6am, it's all done, it's all done, it's all done, it's all done, it's all done. So, if you... So, if you... So, if you... So, if you... Shuda, there is somebody asking... Se uma pergunta pode ser feita sobre o prakruti. Sim, pode. Sim, Margarida. Ok. Quando a gente passa a ser Mahatma, a nossa prakruti, ela muda? É uma mudança do estado ou ela permanece a mesma? Sim, ela gostaria de saber, que quando a gente passa a Mahatmas, a nossa prakruti muda? Ou ela permanece a mesma quando a gente se tornou Mahatmas? Ok. Ok, as você sabe, a prakruti é feito de duas coisas. It is made up of Mangaldas, Mangaldas, plus Bavo. You see, Bavo. These are the prakruti, it's two things. Mangaldas plus Bavo. You see, Bavo, right? Então, o prakruti é feito de Mangaldas e mais Bavo. Ok. Now, Mangaldas is, you know, right now in this Zoom, we see everybody is Mangaldas only. We don't see the Bavo, we see Mangaldas. Mangaldas is the visible, that is visible. Então, Mangaldas... Mangaldas é o que é visível, então é o que a gente está vendo no momento. So, we see Maria Rosimar, we see Aidalina, we see Sandra, we see Yoni, you know. We see the Mangaldas, we don't see. So, when we see the people who are here in the Satsang, we see the Mangaldas. Yeah. And Bavo is invisible, you see, Bavo is invisible. Invisible. E o Bavo é o invisível? No. É alma pura? Yeah, and then the alma pura is the I, you see, so it's I, comma, and then there is the Bavo, which is the middle one, invisible, and then Mangaldas, otherwise known as Margarita, you see, I, Bavo, Margarita, you see, I, Bavo, Margarita, hmm, no. Então tem, tem, tem alma pura, aí tem o Bavo, que é o invisível, e aí tem o Mangaldas, que é a Margarita. Hmm, no. So, after the Gnan Vidi, the I has separated from the Bavo-Mangaldas complex, you see, this is so what we have in front of... Now, the Bavo is the one with the beliefs, and the Bavo is the one that continuously is changing, you see, so the one, the Bavo is the one with the beliefs, you see, Bavo has beliefs. So, the Bavo is the beliefs, and the Bavo has the changing roles. In front of the doctor, you, you know, you may be a big, you know, you may be the big CEO of a company, but in front of the doctor, you are a patient only, you see, you cannot say, I'm a CEO of the company. You are just a patient. So, 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 No matter how important you may be outside, once you enter the emergency room of a hospital, you know, your Bavo changes. The Bavo changes. The Bavo changes. No matter how important you are, no matter how important you are, when you enter the hospital, the Bavo changes, right? Yeah, Yeah, and when the Bavo goes through the, you know, the floors of the hospital, seeing patients, you know, being sick and being treated, the Bavo really just, you know, he just, he may be the tiger in his own company, the lion in his company, but here in the hospital, he is afraid, you see, his changes. So, 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 O Bavo tem apenas a consciência de que eu sou a Margarida. O Bavo tem a consciência de que eu sou a Margarida. Então, o Bavo tem a consciência, apenas a consciência do relativo. Ele não sabe a alma pura. O Bavo não sabe a alma pura. O Bavo não tem condições, ele não consegue conhecer a alma pura. Agora, isso é para as pessoas do exterior. Todos nós, nossos Bavos foram despertados. Então, eles dizem que agora se tornou o Bnani Bavo, o despertado. O despertado que diz que eu sou a Margarida é o Bavo. Então, isso daí... Então, esse é o Bavo das outras pessoas. O nosso foi desperto depois do Gnã. Então, ele tem... O nosso Bavo tem a consciência da alma pura. Isso daí é no någon pura. Ele demora precisava para as pessoas. Ele demora preserva. Ele diz que eu somo pura. Ele deve cheira para a followers. Então, você deve ressurir em os companh pri. Ele tem sempre em cinco vajanas. O nossoaco públicokelijk Graduate. the hospital and if he says I am full of infinite energy I am full of infinite vision then the kashais and the fear will vanish you see the kashai and the fear will vanish completely whether it is whether it is a hospital or whether it is a dark jungle you see like a jungle or in a forest where there are all kinds of animals and you know you are alone and at that time if you start saying this your fear and and kashai's anxiety and kashai-based disturbances will vanish they will go away yeah or you're sitting happily in your own home in sao paulo or where in brasilia or wherever and you hear some very bad news you're just hearing the news yeah upon hearing the news the old habit is to get worried anxious you see and afraid you see um but the new energy o nosso o nosso o nosso o nosso hábito antigo ao receber essas notícias ruins vai ser de ficar ansioso nervoso e preocupado com medo Sim, imediatamente você disse, eu sou full of infinite vision, eu sou full of infinite knowledge. E aí você diz, nesse momento você diz, eu sou pleno de visão infinita, eu sou pleno de conhecimento infinito e nesse momento o medo vai embora. Carla, eu vou falar duas experiências que aconteceu duas vezes com você, não sei se é isso. Como? Sim, agora em... Como uma experiência que aconteceu comigo e eu fiquei sem entender. Eu posso falar? Can she speak? She would like to tell an experience that she had, Shuda. Sim, meu, em minuto, para completar sua pergunta, é que se muda? E, sim, ela muda. Ela muda, ela muda. A experiência, por exemplo, dizendo esses coisas, tem um grande mudança. Porque a Mangaldas não é o que está preocupado. A Mangaldas é apenas o hospital ou a forest. O Mangaldas não é o Mangaldas que tem medo, ele está simplesmente entrando no hospital ou entrando na floresta. Sim, é o baú que cria todos os tipos de baú que muda. O que vai acontecer se eu me enxergo assim? Ou o que se eu coloco um vírus? Então é o baú que cria essas coisas. Quando eu entro no hospital, se eu pegar um vírus, se eu pegar uma doença, o que vai acontecer? Sim. Sim, então, você diz essas coisas. Você diz essas coisas e, com os sentenços, você consegue os resultados. E também a alerta para fazer o que é necessário. Se você tem que usar uma mask, você tem que usar uma face mask. Você tem que usar as mãos. Não se touchar ninguém ou qualquer coisa no hospital, etc. Então, no momento que você sente isso, é que você diz essas palavras e, ao dizer essas palavras, você vai ter a ação correta. Que seja colocar uma máscara ao entrar no hospital, lavar as mãos, não tocar ninguém. Sim. Agora, para responder a sua pergunta, o efecto, o prakruti, pode mudar? Você sabe? E com o Gnãn, vocês são os sentenços de Gnãn. Com o Gnãn, quando o baú que muda, tudo muda. O baú que muda muda. O baú que muda muda muda. O baú que muda muda muda. E o Mangaldas continua o mesmo. O efeito continua no Mangaldas, mas o baú muda muda. Então, a forma que você olha o que muda muda muda. Então, o efeito continua exatamente como era no Mangaldas. Mas o baú mudou e ele está mudando o tempo todo. Então, é possível olhar para o Mangaldas de outra maneira. Porque isso está em transformação. Então, acontece exatamente o que tinha para acontecer e o olhar é diferente e se transforma. Porque o que foi criado em Mangaldas, em sua vida, vai permanecer como um efeito, vai continuar como um efeito. O medo pode surgir, o stress pode surgir, mas em frente, você tem a visão do Vigente do Vigente, você e eu. Agora, por favor, vá em frente e conte-nos sua experiência. Meu querido. Então, é isso que acontece. O Mangaldas, que veio da vida anterior, vai se manifestar. E o que a gente tem é o baú que vai ter uma outra visão daquelas mesmas circunstâncias. E agora, pode fazer. Fica à vontade para fazer a sua pergunta, Margarida. Veja só. Aconteceu duas vezes. Eu estava no shopping e estava tão envolvida com as lojas. Entrei em uma loja e fiquei tão encantada com a loja de sapato. E eu fiquei ali. É como se eu não quisesse sair daquela loja. E, de repente, quando eu escutei, a minha voz estava bem dentro de mim cantando Trimanta. Aí, depois foi que eu me apercebi. Eu não entendi. Posso? Então, eu vou traduzir esse pedacinho. Posso traduzir esse pedacinho? Sim. Então, ela disse que estava em uma loja de sapato. Ela estava em uma loja de sapato. E ela estava envolvida com a realidade de ver coisas na loja de sapato. E depois, quando ela percebeu, ela estava cantando o Trimantra. Foi o Trimantra, não é, Margarida, que você estava cantando? Sim. E aí, o Trimantra ficou repetindo na minha cabeça, repetindo, repetindo. E eu comecei a cantar e fui embora. Saí dele da loja e voltei. Aí, outro dia, eu estava também... Então, é... Aí, sabe o que eu estava fazendo? Tinha muita gente. Daqui a pouco, eu estava novamente começando a escutar o Trimanta e começando a cantar o Trimanta. E isso veio naturalmente. Eu estava pensando nada do Trimanta. Isso veio naturalmente. E aí, eu fiquei pensando... E aí, ela disse que... Ela disse que havia outro momento, havia outro momento no shopping mall quando ela estava tendo a estar cantando coisas, e o Trimantra veio naturalmente em sua mente, e ela estava cantando, e então, ela não estava envolvendo o que estava fazendo no shopping mall. Pode ir? Ok. Oh, yes. Good. Those are... Those are good... Yeah. This is coming from inside. This is coming from... From... Your awakened state. You see that you have shifted. You know, Margarida is walking around. Mangaldas is walking around. The Bao is singing Trimantras. You know... But... Supposing... Everybody is running around and somebody has... Somebody says there is... There is a bomb. Or there is... You know... There is a fire. Or something. At that time... Immediately... Mangaldas... You know, Margarida will do whatever is necessary to get out of the mall. But... You should be involved with these energies. I am infinite. Energy. I am infinite. Knowledge. You see this. You know... Don't be afraid. Yeah. And your fear will go away. He... He Martine... He says... So... He says... That... That the manifestation you had to take towards... You were laughing... B'Avi was... You were... Yeah... You also... If someone else were in a similar situation... You came in and said there... There's a bomb... We need to get out of there. I was... You were difícil... Did Esquadras su gain. o que tem pra fazer, e o Bahá vai ter a consciência, vai ter a presença de dizer que eu sou infinita energia, que isso vai reduzir, vai fazer com que você não tenha medo diante da situação, de uma situação dessas. Era tão nítido que eu tinha consciência que eu não tava cantando, mas era aquela voz, e ao mesmo tempo era margarida, que eu saí de lá, vim embora e fiquei pensando, nossa, que coisa mais estranha, e eu ficava repetindo e cantando, vim embora pra casa, né? Mas eu sabia que o mesmo tempo eu não tava cantando. Ela disse que a voz veio e se sentiu que a margarida estava cantando. Sim, isso é tudo bem. Ela foi embora, ela foi para casa. Sim, meu querido, mas às vezes... Isso é bom, isso é bom, mas ela reconheceu é que isso é o Trimantra. O Siddhasthuti é mais poderoso do que o Trimantra. O Trimantra representa o descanso a esses abacuados, mas o Siddhasthuti é a exact energy of the self, Amapura. Então, o Siddhasthuti é mais forte que o Trimantra, porque o Trimantra se rende ao Siddhasthuti e o Siddhasthuti é eu sou o Amapura. É a energia do É a energia do Siddhasthuti. O Trimantra O Trimantra representa o descanso. O Trimantra representa o descanso. Então, o Trimantra representa essa rendição. O Namô, Namô, eu me rendo, eu me rendo. e o Siddhasthuti é o eu sou o Amapura. Sim. Ok. Ele é. O outro se rende o Trimantra, né? O Trimantra. Tá bem? Ok. Both are good. You know, it is certainly much better than, you know, just continuing to be lost and becoming Tanmayakar absorbed in the shopping in what's going on in the shopping mall. you see? Forgetting yourself. You see? qualquer uma das duas coisas o Trimantra ou o Siddhasthuti são condições melhores do que está absorvido, envolvido no shopping nesse exercício inconsciente. Yeah, because you see, the self that we have received, my dear friends, is so precious. It cannot be left alone. It is, you know, anything that brings us towards the self is is very, very beautiful and very good and it is an expression of our ongoing punyai. When our punyai is in operation, when our merit karma is in operation, it will pull us towards the self, you see? It will pull us towards the self. when our punyai is in operation, it will manifest the self with a letter of the self. So, this is a precious, a joya that we have received and that is and that is happening, it is happening, it is happening, it is happening, it is happening. And, and you see, and this, when the, you see the punyai, this, well, I don't, the punyai is, punyai is, the final definition of punyai is that which, that which pulls you towards the self, you see? That which takes you in the circumstances of... punyai é o que nos leva ao ser com letra maiúsculo. Yeah, punyai is that which, which only promotes and takes you towards the self and in satsang and in liberation only, that punyai, that is the highest punyai. Punyai is not is. Punyai, yes, there are, there is the other kind of punyai which gives you all the comforts of life, okay? But ultimately, what's the meaning of all the comforts? You see? you know. Punyai is, in the last instance, what brings all the comforts to life. But what is that, for the last? Is that energy that makes us in the satsang and that we are and that we are in the satsang and that we are in the satsang. You see, the self is a ama pura. I am a ama pura. This is my world. This is our liberation. You see? This is our vision that cannot be, that is beyond the understanding of the common human beings outside in Sao Paulo, Brasilia, or Tokyo or wherever. You see? The self and anything the dream. So the being, this consciousness, I am a pure soul, that I am a pure soul, that I am a pure soul, is above all the other conditions of people. It is this condition that we acquire and what makes us above all the other issues of the day-a-dia. You see? and when, if punya brings you towards the self, towards the self, evo samapura, you see? You know? And if, then, the opposite of punya is bhaap, you see? And the Gujarati word is sin, sin karma, effect. When sin is in operation, sin karma is in operation. that means sin karma, effect is in operation. It will take you away from who you are and, you know, land you in trouble, you see? Land you into difficulties, you see? Então, o karma, o oposto disso é o karma de pecado, que faz com que a gente vá exatamente para a direção oposta e vá 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 em direção à dificuldade, em direção ao sofrimento e todas as dificuldades. If one day of yours passes in comfort, peace, quiet, harmony, you see? Then recognize that that is a very great punya, you see? One, where one day of your life passes where you have not had any fight with anybody, you have not had to speak anything negative about anybody, you have not had any negative feelings towards anyone, that is a very beautiful day and for that our highest namaskars to that, you know, that because it is in dawn. So, when we are in a calm moment, without any difficulties, in a state of peace, of good-aventurance, of good-aventurance, makes us thank you and recognize that it is a karma of merit. Yes. being venturances, by the way, it is of the self, you see? No, it is not of the non-self, you see? So, when the circumstances are of harmony, peace, you see? No stress, all of those things, then, that means it is an effect of your merit karma, you see? And you are in bliss, and you are the blissful one, you see? So, when you are in a state of good-aventurance, this is the result of a karma meritory of the previous life. And then, because of that, you are in a state of good-aventurance. Yes. bliss inside and peace outside in the body-mind, you see? Complex. You see? Body and mind. So, good-aventurance dentro e paz fora na mente e corpo. Yeah, the word. This, you see? So, and, 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 when it is, the bliss is something that cannot change, that is continuous for all of us, you see? The bliss will continue for all of us. The bliss inside continues, the peace on the outside may get disturbed, the bliss on the outside may get disturbed, and the body-mind also may get disturbed. And, 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 and if it gets disturbed a lot, or if you don't, you know, if you go away and get into difficulties, things like that, that, when adverse difficulties and circumstances arise, now recognize that it is the expression of sin, karma, you see? You have, it is not that you are doing sin, it is from the past that it is coming now, you know? So, no, no, o estado de bem-aventurança, ele vem de dentro, então, e aí se reflete, e se reflete não, e aí fora pode estar, pode haver paz, aí se fora não há paz, é possível que o, a mente e o corpo também deixem de ter paz e entrem no, no, no estado de karma de demérito, karma de pecado, é importante que nesse momento a gente saiba que isso vem de uma vida anterior, uma vida passada. Yeah, it says, the bavo, the middle one, out of ignorance, you see, out of ignorance, in the lack of light, commits sin, and the results come the next life, you see, nobody enters into some sin deliberately, nobody enters into sinful activity deliberately, it is out of ignorance, that one, a causa da gente, de a gente entrar no, no karma de pecado, é a ignorância, ninguém entra nele com consciência, então, é o escuro que faz com que a gente entre numa, num karma de pecado, e que isso tenha, tenha efeito na vida atual. ok, meu querido, Carla, vamos tomar uma deslizade agora, vamos? Muito obrigado, e depois vamos voltar, vamos voltar depois de 5 minutos? Yeah? Ok? E aí a gente volta em 5 minutos, tá bom pra todo mundo? Ok, e depois vamos voltar, e vamos voltar com a Denise, e aí eu pego a segunda parte, tá bom, Carla? Tá bom. Ok, tá ótimo. Carla, thank you, thank you, and thank you, thank you, jai satchidanan, jai satchidanan. Jai satchidanan. Yeah. Amo, ai, amo, amo, amo. 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 my dear Denise, are you there? Yes, I'm here. Ok. So, we continue. This is a very interesting, the essence of the earlier portion of, of this reading, is that, if you do have a Prakruti that has discipline Prakruti then discipline is good, isn't it? Because then you will get more organized and get it done. But the important thing is, more important is to do it. and I love the example of the Tigris, you know, of all the animal, animal kingdom, of all the animals. It's not even the lioness, you see. The Tigris is more dangerous than, more fearful than the lioness, you see. The lioness walks in, I mean, the Tigris walks in, everything runs away, you see. and also, and also, this, the other story says it is not really, you know, this, this word bhao, people use it in, in, in very long terms, you see, bhao, bhao, here, Dada, when, many times when Dada calls bhao, bhao means, bhao has been, Dada says bhao is, was of the ignorant bhao, bhao is charge karma, you see. bhao means, bhao means to charge, you see. bhao means to charge? yeah, bhao intention, bhao karma, you see, bhao karma, you know. bhao karma, you see, charge karma. bhao, you see, bhao, you see, bhao, you see, bhao, you see, bhao means, bhao means, I am doing, that is called bhao, you see, I am doing anything, you see. you know, you know, are you doing the Siddhasthuti or is, is it happening because of evidences, you see? bhao means, I am doing it, so he asks, who is doing the Siddhasthuti, you are doing it or is it an evidence? yeah, you see, if your, if the air could not go into your lungs, you see, if your vocal cords, were not moving in rhythm, you see, if the mind was not cooperating, if all, you know, all of these things were not there, would you be able to do the Siddhasthuti? bhao means, if the cordas vocais do not vibrate, if the air could not enter in your lungs, would you be able to do the Siddhasthuti? bhao means, yes or no? 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 Sim, o silêncio pode ir dentro, mesmo se a voz não está funcionando e se a língua não está funcionando, se a língua e a voz não estão funcionando, ainda o discurso vai continuar dentro, sabe? Mesmo que a língua não esteja funcionando, você tem a fala interna, né? Eu digo bau, bau é uma palavra confusante porque bau tem múltiplos significados, sabe? Bau, bau, yes, the simplest meaning is intention, ok? But it is much more complex than that, you see? When I see you all in Zoom, the view becomes satsang, satsang, you see? When I see you all here, then satsang is the view, you know, nothing else, satsang, right? Then easy? Oh, I thought you were frozen. Então que bau, a palavra bau, tem muitos significados, né? Um significado mais simples seria a intenção, mas isso é muito mais complexo, tem muitos outros significados. Então, se nós nos vemos aqui em satsang, imediatamente a visão fica satsang, satsang, satsang. E se não fosse satsang à nossa frente, se fosse um Netflix, a visão ia ser diferente, o bau ia mudar. O que eu vou assistir? O que eu vou assistir? So, you see, it depends on what is in front of you. If you see a Mahatma, you say Jai Satchitan. But if you see somebody on the street, do you say Jai Satchitan? Because you know, I mean, you see, so the view changes, huh? Because depending on what is in front of you, the inside responds. And that subtle inside response is directly related to what's in front. When you see José Antonio, then you know, you say, oh, he's my husband, you see. So the initial view is, you see, the views change. You know. When I see José Antonio, I see the best file 2 ever. The best file. Okay. Best file. Okay. Okay. And then when you ask him, go get me a cup of coffee. When he tells you, you get your own cup of coffee. Then the best file 2 changes, you see. No, no. No, no. I'm just kidding. I'm just kidding. Yeah. I'm absolutely. Yeah. Yes. But you see, the views, the point is, the views change depending on who is in front of you or what is in front of you. And that is called the bow. The bow is that bow which is governed by circumstances, you see. Yeah. Governed by circumstances, you see. By circumstances. The view changes depending on what is in front of you. Yeah. What do you call view? What do you mean view? What do you see? Okay. Well, you know, when you see Iguazu, when you're right in front of Iguazu, right there, you know, right at the edge of Iguazu, what do you see? There's a, oh, you'll say, oh, so much, you see. And then, then you see, you know, then you go in the middle of Sao Paulo, in the, you know, and you see the traffic jam, then what do you see? So the view changes depending on where you are, the inside changes and that is called the bow, you see. Okay. When you see your own daughter, there is a bow, there is a view. And when you see somebody else's daughter who is very arrogant and very ego-laden, thinks a lot of herself, you know, the views are different, are they not? Yeah. When you see your own daughter, there is a view. And then there is a bow. And when you see somebody else's daughter, there is a bow. Isn't there a difference? So it is, you know, you are the same. The other person is the same. The Mangaldas is the same. The bow is changing in his views. Yeah, the bow is with the view, you see. And, and the bow, depending on the view, and you know, Dada Sri says, and then, so therefore, Dada Sri says, I have canceled your bow. What is canceling the bow means? What is canceling the bow means? Canceling the bow means it has been destroyed in the Gnanvidhi. Cancelar bow means it has been destroyed in the Gnanvidhi. That is called, you see, now, what is remaining is, it is, it is, it is, Dada Sri is having all of these different views. Eu sou Amapura, you see. This is the discharging views. My husband, my daughter, my enemy, my friend, you see. You know, all of those things are discharging now, you see. Então, o baal é destruído no Gnanvidhi. E o que resta agora é a Denise descarregando o baal dela. Yeah, it is Francisco or Santana that is seeing, having these views. Not you, the Amapura. The Amapura is only saying, eu sou Amapura and all I see is the Amapura and the relative. I have no opinions, you see. Amapura and all I see is the Amapura and the non-self only, you see. The Amapura and the non-self or the relative, the non-self, you see, the relative without any opinions, you see. É o ser e o não ser, o ser sem nenhuma opinião. Então, o self não tem opiniões, não tem opinião. Não tem opinião, não tem opinião. O self só vê, sabe? O self só vê. Então, o self não tem opiniões, ele não tem opinião. Ele não. É, é só quando você se muda em Ayel Sokayo, ou Ayem Denizi, os velhos vêm em frente de você. Oh, minha filha, minha filha, minha filha. E, dependendo de quem está em frente, os vêm vêm. Então, quando a gente sai do espaço do ser e vai para o espaço da Denise, daí a gente volta a ter a visão daquilo que está na nossa frente. Oh, minha filha, meu marido. Sim, sim. Ou, sabe. Então, e depois, dependendo de quem está em frente de você, o papel muda. Oh, minha filha, então você se tornou a mãe automaticamente. Você não precisa dizer que eu sou a mãe. Automaticamente, o papel muda. E isso é o bavo. O bavo é a criação, sabe? Sim. Então, dependendo de quem está na sua frente, o seu papel muda. É a sua filha, é o seu marido. E aí o bavo vai se transformando. Sim. Há uma diferença entre bavo e bhav. B-H-A-V. 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 Você vê? Tem diferença entre o bavo... Pode escrever, por favor? Sim, estou escrevendo tudo. Estou escrevendo tudo. Aqui a Gabriela também está traduzindo. onde o bavo foi cancelado ou destruído. Ele está falando da diferença entre bavo e bavo. Bavo e bavo são diferentes. Bavo é... Bavo é... 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 Interessante entre Bavo e? Bavo. B-H-A-A-V. Bavo. Você sabe, o que nós traduzimos. O que Carla já falou na tradução. O que nós falamos. Bavo e Bavo. Ele está falando da diferença. O Bavo e Bavo. Você lembra que disse que não precisamos de intenção? Não é intenção mais. Você sabe? O Bavo e Bavo não é intenção mais. Ok. Alright. Let me go slowly. Porque isso é muito importante. Ele vai devagarzinho porque isso é muito importante. Quando você está dormindo. Quando você e eu estamos dormindo. Não há nada. Os olhos estão fechados. Você está em dormido profundo. Não há nada em frente de você. Certo? Olá. Ok. Ok. Então quando você está dormindo. Você está com olhos fechados. Então não tem nada na sua frente. Ok? Ok. Right. E aí você abre os olhos e o mundo está na sua frente. E se eu abro os olhos e eu vejo o José Antônio dormindo do meu lado. Ok. Ok. Então você vê. Agora está acordado. Agora está acordado. Agora está acordado. E o que está aí em frente de você. O que você vê é a Bavo. Gabriela tem escrito Bavo. Correto. Sim. Yes, upon seeing anything, the bow arises, you see? Yeah, that's what you see, that's called the view, right? If Jose Antonio has gone to the hospital, he's not going to be there, then you see maybe your pet, or you don't see, you know, you just see, you see the bedroom, then you know, so now, you know, then if you... whatever is happening inside is your view. What do you see? Even if he doesn't be there, I can see the window empty, my room, whatever that is there, it's my view. Yeah, you know, the alarm is, if you set the alarm, you know, you'll say, okay, stupid alarm, you know, I'm going to set it, you know, so that it doesn't disturb me again, you see? You see, now it's a phone, you know, you see an iPhone, you know, or, you know, okay, you know, you immediately pick it up and again, so it's continuously changing. You know, continue. Yeah, the bowel is continuously changing. If the phone rings and then it is your friend, on the other side, then you become the friend, you see? You become her friend, you see? But is that the Amapura that is changing? No, it is Denise that is... Denise, the invisible Denise's roles are changing, right? Now, if the, you know, if it is the wrong number, if the phone rings the wrong number, you know, you get up, you know, you say it's wrong number. Again, if it rings two or three times, then you get upset, you see? Then, you know, the inside, you don't even know the other person on the other side, but you get upset, you see? You see, now, that like and dislike that is happening, you see? Inside, that creates new karma, that is called Bhau Karma. E isso cria novo karma, e isso é chamado de Bhau Karma. By seeing José Antonio saying, my husband, my husband, okay? That, and then, you know, getting upset and angry with the man who, you know, who says wrong number, wrong number. Both of them is causes, one causes attachment, the other one causes aversion, and that creates a new karma, and that is called Bhau Karma, Bhau Karma, charge karma. Então, eu vejo José Antonio, e eu tenho um apego, e aí aquele cara que fica ligando, por engano, duas, três vezes, eu tenho a aversão, e isso tudo carrega karma, é o Bhau Karma. Attachment and aversion, and Dada says, I have cancelled it, you know, I have cancelled. O Dada cancelou isso. Yeah, you see, that Bhau Karma of the Bhavo, you see, of the one, the Bhavo of Denizi, has been cancelled in the Gnanvidhi, you see? It creates, you see, so it creates new karma, so it is the Kashais that create new karma, okay? It is the Kashais that create new karma, okay? So, you know, the man said, you know, Dada, in certain times I don't have the Bhau, you know, in Gujarati, that is the problem, you see? Because in Gujarati, the word Bhau has different meanings, you see? That is why you all, all of you are getting confused, you see? He says that we are a bit confused, because in Gujarati, Bhau has many, many meanings. Yeah, they have different meanings, but most important is, you know, most people, they say, Dada, I don't feel like doing the Charanvidhi or the Suthi, what he is, I don't have the Bhau to do it, what he means is, he doesn't feel like doing it, you see? So, sometimes people say to Dada, Dada, I don't want to do the Charanvidhi because I don't have the Bhau to do the Charanvidhi. And in fact, what he means is that he doesn't feel like doing it, you see? Yeah, we will come to Marcia's question in a minute. Let's just finish, Marcia has a question. You see this, this Bhau, so Dada says Bhau, you know, don't use the word Bhau, I have cancelled the word Bhau. Just, what it is, it's your desire, you don't feel like, you don't have the desire to do the Sidistuti, you see? You see, and where the Bhau has been cancelled, you see, where the Bhau, okay? And Gabriela is translating, is pronounced, typing it correctly. B-H-A-A-V, Bhau. Where the Bhau has been cancelled, cancel means big cross, big cross, no longer applicable. Where the Bhau has been cancelled, it is called Akramvignan, we come into Dada now, we say this is the beauty of it, you see? Yeah, you see? Bhau, like you know, B-H-A-A-V, can you say Bhau? It didn't easy. It's cutted. Repeat after me, Bhau, can you say it? Just say, I want you to repeat this word. Bhau, now, can you say Bhau? Bhau, yeah, there's a difference, right? Bhau, Bhau, and Bhau. Bhau, 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 not Bhau, 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 Bhau. Baguan e bavo, como boy, boy, like boy, you know, boy, good, good, Gabriela, that's good, so there is a difference, you see? Gabriela escreveu legal no chat. Now this bhao karma, remember we say, I surrender bhao karma, dravya karma, no karma, right? You see, we say, oh my lord, I surrender this, so this bhao karma, the bhao karma was destroyed, bhao karma is charged karma, you see, charged, yeah, that creates a new life, a new baby, do you want a new baby anymore, Denise? No, only grandkids, no, I see, I know, I understood, sorry, you want grandkids? Yes, I have one already. I know, but do you want more grandkids, you see this, that's different, well, you know. Yes, totally different. O que o Shuda disse é assim, que essas intenções, o bebê cria um novo bebê, quer dizer, cria uma nova encarnação para você, né? Newborn, you have to be born again. Yeah, a new baby for us means a next life, new baby means you don't want somebody else to have a baby, another baby you want, you will become the baby yourself, you see. Oh my god! Não é que a gente vai ganhar um bebê, a gente vai ser um bebê de novo. Mais uma vez. Yeah, new baby, another baby, you know. Se for uma Ravidé, it's okay, Shuda. Se for uma Ravidé, tá tudo bem, pessoal. Yeah, mamida, yeah. But new baby here, that means, you know, diapers and kindergarten and pre-kindergarten, yeah. Mas se bebê aqui é... School and marriage and getting married and then more babies and then more grandchildren, right? De novo, você dá a casar. Oh my. I don't want it anymore. Yeah, well, that's why Dada says, I cancel the Baokarma, I just put a stop on it. Smart guy. Yeah, no, no Baokarma. No, no. And Baokarma, the exact definition of Baokarma is Baokarma, and Gabriela will translate Baokarma means... A definição exata de Baokarma é... I am doing this. Eu estou fazendo. I am doing this, okay? You see? Eu estou fazendo isso. It's when you are... When you are... When you are the doer. When, I see, are you translating this or are you doing the satsang or is satsang happening, you see? The satsang is happening. Yes, you see? It's a... The words are naturally coming to Denise. I'm not speaking, you see? These words are coming, you know, from the grace, you know, from inside, from the punha of all of these mahatmas in Brazil, you see? So, the words are not coming from Denise, they are coming from the punha of all of these mahatmas in Brazil, you see? You, Carla, Gabriela, Santana, all of you are nimits, you see? Are beautiful nimits for this magnificent satsang to happen, you see? Yeah, the satsang to happen, this satsang is not only for all of us, only for so many of us, it's for, you know, generations to come, you see? I think people will continue to marvel at the beauty of this satsang, you see? You see? Yeah, yeah, you see, this is, this is, you know, these are eternal words, these are amazing eternal words of our Dada, you see? You know, we, we read this, this chapter of the satsang is so amazing, you see? Like, you know, the, you know, you, Dada, what if kashais are going on? I'm upset, Dada, I'm upset. Kashai means being upset, right? You know, when you're upset, I mean, what's going on is kashai, right? I mean, either there is anger, there is pride, there is deception, or there is greed. You know, you are in the wrong, wrong, wrong train, you're in the, you're in the wrong place. You're in the wrong place. Well, if you're in any of the kashais, you're in the wrong place. Yeah. Can you repeat the kashais you said because it's cut and... Yeah, when you're upset, and somebody says, what's going on? You're upset. Well, then the exact answer is kashais are happening. You see, there is kashai going on inside you. So, when you're upset and someone asks, what's going on? What's going on? You know, you're upset, you know, so that means you're disturbed, you see? And that means some one or the other kashai is active inside. Anger, pride. Most of the time, it is your pride that is affected, you know, your pride is hurt and therefore you're upset, you see? You believe yourself to be denisi and that denisi has just received a kick and that is why you're upset, you see? Yes. And when you're upset, some of the kashais are active inside you. It may be the anger, the pride, the pride, the pride, the pride. Yes. I believe that the pride is the most difficult tuber. I think that the pride is the most difficult tuber. Pride is the king and the queen of kashais, you see? It's the king and the king of kashais, oh my god! Yes, yes. Oh, that's a nice dress you're wearing, you see? It's just a dress on the body, but you feel like, oh, good? You like it? Good. You feel good, you see? That's pride. You see? You are going down the stairs, you see? You see? And the body is going down the stairs, but you say, I am going down the stairs and that is pride. You are going down the stairs. You are going down the stairs. And then you think, I am going down the stairs. That is pride. Yes, I am, you see? And then it begins with, I am, I am, I am the one. And then, then the doing part starts. You see? So, I am Hobbitom. I am doing this. This is all ignorance. This was all blocked. All removed. When you say, I am, I am, you, 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 the work is already started. Yes, and you see? That is this kashais. So, coming back, Marcia had a question. Marcia asked, Marcia Roarman, is... Hello, Marcia, where are you? Let's see where you are. There are so many people here. There she is. Marcia has a question that we are trying to ask. Yeah. I asked you if bhavo is the charge of karma due to the bhavo. Yeah, yeah. It's the charging karma due to the bhavo. Yeah, yeah. Yeah. To believe. Yeah. The charging karma is to believe the bhavo to be mine. You see? You see? It's the bhavo that wakes up in the morning. You see? And... And... But you translate, right? Yeah, sorry. Go on. Yeah. Okay. Okay. I asked for Shuda if I can say that bhavo is the charge of karma that bhavo is carrying. That bhavo is carrying. He said that it is. It would be so. When you believe that bhavo is the bhavo, you are the bhavo. So, you carry the karma that is called bhavo. Thank you, Shuda. Yeah, yeah. It's a good question. The bhavo, yeah. The bhavo, believing the bhavo, the view to be mine, you see? It causes, charges karma. It is this one in the middle, you see? This one called Marcia, you see? Who sees a handsome man, you see? And says, wow, how handsome, nice, good, you see? Now, you see, that is the bhavo. You see? That, I like him. You see? If he talks to you, I like him. Now, this belief, this is the bhavo. If you were, it is now, it's called bhavo karma, you see? Where is, you, after the awakening says, I'm not Marcia. Therefore, it's over. You see? Go on, translate. Translate, Márcia. Translate, Márcia, Denise. Sou eu? Claro, I'm going to respond to you. Alright. Aí, ele tá falando que, a Márcia, por exemplo, se ela vê a foto de um moço bonito, aí ela vai falar, nossa, que rapaz bonito. Então, quando ela acredita, ela põe essa intenção e ela acredita. Né? É... Márcia, nossa, que lindo! Essa mistura, eu estou carregando karma. Então, agora, eu tenho que acreditar aqui. Eu não sou a Márcia. Yes, you see, that I am Marcia has been removed in the Gnana Vidi. You have come home. Eu sou amapura, you see. And therefore, you are aware that this is... So the charge karma has been removed. You see, in this charge, it will feel like, oh, he's a nice, handsome man. You know, he speaks so beautifully. He's so gentle, etc., etc. This is all discharge. It is no longer charge karma. It is discharge karma. You see, there is no charging component. The bow has been removed. So, if you see this beautiful guy, educated, gentle and she recognizes that, Puxa, that guy, that guy, that guy, that guy, that guy, that guy, that guy... But, after Gnana Vidi, she has a conscious of that it's just a discharge karma. It's not a charge of a new karma. Yeah. So, you see, this is so important. Bhav karma is... Dada has removed it. Only the Gnani can remove this. You see, only the Gnani... Because the Gnani removes it and what is left is discharge karma. And now, what Dada tells us to do, you see, now what Dada tells us to do is, essentially, he says, settle the files with equanimity, you see, you know, it is not happening to you. It is, it is, it is just coming in front of you, you know. So, only the Gnani can remove this karma and make this separation. And what Dada tells us to resolve all these files with equanimity? Yeah, he says, don't talk to me about... ...the files that are being discharged. And we entered into this discussion because of the word Bhav, you see, the Bhav. Bhav is a Gujarati word with different, different meanings. And it has a very special meaning in Akram Bignani, you see, Bhav. So, a gente entrou nessa discussão por causa dessa palavra, do Bhav. Que tem muitos, muitos significados, mas no Akram Bignani tem um significado muito especial. Yeah, so, you see, Bhav means to believe and to have the view that I am doing this, you see, I am doing this. Bhav é quando você tem a crença e quando você tem a visão de que você está fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. In the awareness, in the awakened awareness, you become aware that Marcia got up in the morning, now Marcia is going to the bathroom, brushing her teeth, now she is making coffee, now she is upset with someone, now she is happy with someone, you see, etc., etc. All of this thing is the discharging activities of Marcia from morning to evening, you see. E depois do Akram Bignani, assim, a Marcia acorda, ela vê a Marcia despertando, a Marcia escovando os dentes, ela fazendo as atividades. E conhece, tem a consciência, a consciência desperta mostra a Marcia fazendo todas essas atividades do dia. Yeah, and you see, the kasha is also, they are no longer happening to me, you see, anger, pride, deceit and greed are not happening to me. I also am apura, I am aware that there is a disturbance. Dada doesn't call it anger anymore, Dada calls it a little bit of irritation only, you see. To be angry means to be become Marcia, you see, and you can never become Marcia or Gabriela or again, you can never. I can never become Shuddha again, I also am apura, you see. Então, você fica sempre observando a Marcia taborrecida, olha os cachai da Marcia, porque você nunca mais vai conseguir ser a Marcia novamente. Nunca mais ele vai conseguir ser o Shuddha novamente, porque já separou que ele é alma pura. And this is so beautiful, this last paragraph that was read by Carla, is so amazingly beautiful. Dada, if I am disturbed, if the mind is filled with kasha is, if the mind is disturbed. If the mind has, yeah. I didn't understand, sorry. This last paragraph that Carla read today, earlier, is so beautiful. The last paragraph that Carla read, is so beautiful. Dada says, if the mind is disturbed with kasha is, you know, the questioner is asking, if there are kasha is in the mind. If the mind is angry, if the mind has, you know, mind is disturbed. Kasha means disturbance, you know, simple answer, simple thing is, kasha means disturbance. Okay? So, if the mind is angry, if the mind is disturbed, if the mind is disturbed, if the mind is... Storms, you know, upset. Dada, desequilibrada. 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 Muito obrigada. Muito obrigada. Se a mente está distúrbida, isso significa que os cachais estão operando. E os cachais estão operando, agora você sabe, em descarga. Isso acontece a todos nós. Então, se os cachais estão operando, estão criando esses distúrbios, isso tudo é uma descarga. Sim, são evidências científicas, evidências. Evidências surgem e os cachais acontecem. Eles são da vida passada e, por acreditar que eles estão acontecendo para mim, você fica mais distúrbido, você fica mais assustado. E esses distúrbios são da vida passada, essas evidências são da vida passada. E se você acredita que está acontecendo com você, você vai ficar mais aborrecido ainda. Então, agora você diz que você está sabendo que a Marcia está distúrbida, a Santana está distúrbida, a Gabriela está distúrbida. Nunca diga que eu estou distúrbida, nunca diga que eu estou aborrecido. Nunca, nunca diga isso. Ok? Então, você tem que reconhecer que é a Gabriela que está aborrecida, é o Santana que está aborrecido. Nunca diga que eu estou aborrecido. Sim. Eu estou com raiva. Sim. E então, você vê, Dada, posso dizer o Siddhisthuti quando estou distúrbida? E eu digo, isso é exatamente o que você tem que dizer. É muito, muito útil quando você diz. Muito útil. E aí, ele pergunta, mas Dada, quando eu tiver muito tempo para você fazer o Siddhisthuti? E ele diz que sim, é exatamente nesse momento, é o melhor momento para você fazer o Siddhisthuti. Sim. Ele diz que se você diz, se você está distúrbida, se você está aborrecido porque algo aconteceu, você Se você diz essas palavras nesse momento, em que momento, I am infinite vision. Sim. É como se você está inicialmente выходando da escuridão e da escuridão e porco. Você só succeeded. Então se você fala o Sidestute nesse momento, os Cachais não conseguem permanecer, eles saem. Você esquece toda essa carga, esse orgulho. Sim, ou eu sou, você sabe, toda essa atividade deceitosa, você sabe, o deceito dentro vai continuar a tocar com a sua dor. Oh, eu estou doido, ela me doida, por que ele não está cuidando de mim? Você sabe, todas essas coisas, você sabe? Nonsense, nonsense, absoluto nonsense. Aí você tem que, a gente tem que evitar, entrar nesse, nessa coisa de não, de sem sentido, de falar, nossa, ele está me aborrecendo, essa coisa está continuando, ninguém está cuidando de mim, e, né, alimentando a perturbação. Just feeding the disturbance. Sim, então, você vê, no momento em que você diz isso, no momento em que você diz isso, eu sou full de energia infinita, infinita energia, infinita glória, eu sou glória, você sabe, os distúrbios vão desaparecer, o distúrbio vão desaparecer, os cachaios vão desaparecer, é tão fácil, tão fácil. É, na hora que você fala, eu sou pleno de conhecimento infinito, eu sou pleno de bem-aventurança infinito, o cachaios vai embora. Isso é muito bonito, meus amigos, na próxima vez que você estiver desculpado, diga essas palavras, ok? Isso é muito bonito, pessoal, na próxima vez que vocês ficarem bravos, aborrecidos, façam isso. Sim, e, você sabe, nosso tempo está chegando, highest namaskars to all of you. Nosso tempo acabou, mais profundas reverências, Obrigado, todos vocês. Jai Satchidanan, Jai Satchidanan. Oh, eu estava me esquecendo de traduzir. Isso foi tão bom. Sim, é bom estar com vocês todos, é maravilhoso. Obrigada, pessoal. Jai Satchidanan. 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 Jai Satchidanan.